Música Voltamos com o seu programa Rota Notícias, diretamente aqui dos estúdios da Rema TV, canal 5.1 Porto Velho. E hoje o entrevistado aqui do programa, desta sexta-feira, é o lutador de Vale Tudo, de MMA, o Alexandro Kangati. Ele que é lutador de MMA, de Vale Tudo, vai contar um pouco da sua trajetória, é de Rondônia, é da capital Porto Velho e já teve aí vários, participando de vários campeonatos a nível de Brasil e sempre com a representatividade do nosso estado saindo aí vitorioso. Os desafios, o qual ele vai conversar conosco a partir de agora e contar a sua trajetória, a sua história, porque ele é da capital Porto Velho, mas já esteve rodando aí, disputando campeonatos e saindo vitorioso em todo o nosso país, em todas as regiões. Alexandro Kangati, seja bem-vindo, Rota Notícias, boa tarde. Boa tarde, obrigado aí por ter me convidado, vim aqui falar um pouco sobre o meu trabalho. Ô Alexandro, você é daqui da capital Porto Velho, você tem quantos anos? É, na realidade eu nasci em Manaus, né, aí meus pais vieram pra cá quando era muito pequeno, tipo, tinha três anos de idade, então praticamente só cria, né. E representa o nosso estado. Você tá quantos anos hoje? Eu tenho 27, vou fazer 28. 27, vai fazer 28 anos e você começou com quantos anos aí já a fazer os treinamentos, começar a entrar pra esse lado aí do MMA e sentir dentro de si o dom de saber e ter hoje essa vitória, ser vitorioso aí como lutador de MMA. Eu comecei com 16 anos, tipo, foi de uma hora pra outra. Eu sempre gostei de luta, eu sempre fui um cara muito brigão na escola. Era brigão na escola? Igual o Robertinho aí, o Robertinho é bom de pé, Robertinho. Já convido tu pra encarar aqui, ó, o cangate, tá? Mas aqui é MMA, é maçaranduba, viu? Pode continuar, amigo. Pois é, aí eu tava trabalhando de ajudante de pedreiro com meu pai na frente de uma casa lá, tava peneirando areia, e um amigo meu passou, falou, ei, mano, comecei a treinar ali com o Anderson Cardoso e tal, tá sendo lá na varanda da casa dele, vamos lá, pô, fazer um treino. Aí eu peguei e falei, bora, não tô fazendo nada, sempre gostei, assisti o filme Dong Beck, né, tava, ficava, muay thai, vou lá, ficar brabo na pera. Aí eu comecei treinando, treinei duas semanas, aí ia ter um campeonato, que é o Demolidor Fight, que ia ter. Aí eu peguei gosto, quando eu falei assim, faltava três semanas, aí eu falei pro Anderson, falei, tem como me colocar aí pra lutar? Ele falou, tem coragem? Eu falei, tenho. Aí foi onde eu tirei três semanas treinando, aí fui, aí era eu e esse amigo meu queriam lutar na mesma noite. Só que o meu adversário não apareceu na noite. Não foi. É, porque o Demolidor, tipo, você ia, não sabia nem quem ia lutar, sabia, no dia, na hora. Certo. Aí esse amigo meu pegou, aí meu professor conversou com ele, né, aí eu fui, lutei no lugar dele, né, contra o adversário dele. E aí? Aí eu fui, ganhei, nocautei no terceiro round, foi uma adrenalina muito grande e eu nunca mais parei. Dali já nasceu dentro de ti o espírito mesmo de ser lutador e vencedor. Isso. E aí já se foram quantos anos aí, já com essas lutas, campeonatos? Vamos fazer 12 anos em dezembro já. 12 anos em dezembro. E quando você já, saindo de Rondônia, ficou pequeno aqui em Porto Velho pra você e você foi buscar aí os conhecimentos das artes marciais lá fora. Você participou de vários campeonatos e como que você chegou a, por exemplo, uma das lutas mais significativas pra você? O divisor de águas quando eu ganhei o GP do Fight Team Junior Oliveira, que é um produtor de eventos de kickbox lá de Vilhena. Ele sempre promoveu bastante evento aqui no estado, ele foi um dos pioneiros, tipo, a fazer evento. Aí eu tava treinando com um amigo meu, Charles Luce, que iria lutar no mesmo evento. Aí acabou caindo um atleta, não sei se machucou. Aí eu entrei nesse GP faltando três dias. Aí é onde se reuniu, tipo, praticamente os melhores do estado. Os melhores strikes. E eu entrei faltando três dias, cheguei lá, fiz três lutas numa noite, três lutas muito duras. Ah, era tipo mata-mata e ia eliminando. Três lutas. Certo. Aí a primeira luta foi por pontos também. Atendimento até as 21 horas. Que era um cara muito duro, que era cotado pra ganhar o GP, né? Aí eu peguei, fui lá e ganhei dele também. Certo. Aí a terceira luta. Aí já fui pra terceira toda quebrada. Eu encontro até o cara, amigo meu hoje, ele vai lutar no mesmo card também, em Helsinki, na Finlândia. Que é o André Mustang. Aí eu fui, ganhei dele. Aí foi onde deu o estopinho. Eu falei, caraca, mano, eu vou fazer isso mesmo pro resto da minha vida. E as pessoas que estavam ali em tua volta, torcendo, quem que você hoje faz essa homenagem aqui na Rema, como aquele incentivador que esteve lá e falou, estou aqui do teu lado e você nasceu pra vencer e estamos juntos. E eu sabia disso e eu sabia disso e já estava determinado. Cara, tipo, não tem um só, né? Às vezes demora até a cair a ficha, porque tem muita gente que chega pra mim falando no privado assim, pô, sou teu fã, cara. E, tipo, pra mim, eu era praticamente um delinquente antes de começar a lutar. Então, ouvir isso das pessoas... Às vezes nem você mesmo acreditava que poderia chegar onde chegou. Não, porque é difícil pra mim, como te falei, eu quis ser uma pessoa boa pra sociedade, estudar, fazer as coisas, a partir do momento que eu comecei a lutar. Tipo, eu devo tudo à luta, tudo que eu tenho na minha vida, as oportunidades que foram se abrindo, foi através da luta. As pessoas que eu fui conhecendo ao longo desse tempo. Certo, toda a dedicação. Nós temos imagens, olha aí as imagens aí. Essa luta aconteceu onde se torneu esse campeonato aí? Essa daí foi no Jungle Fight em São Paulo. Jungle Fight em São Paulo. Aí, ó, os lutadores se apresentando. Aí, por peso, quantos quilos? Aí eu lutava de meia a um ainda. Meia a um? Isso. Essa luta aí eu acabei perdendo. Isso aí foi contra o adversário? Jabá. Jabá. Isso, é um lutador lá de São Paulo, lá da Academia Basketball. Certo. Aí eu peguei, acabei perdendo, só que eu sentia muito a perca de peso ainda. Agora eu já subi de categoria. Você vai ver aí, eu tô muito magro, pesava, não conseguia recuperar o peso. Agora hoje você já tem bastante massa muscular, né? Já tá bem... Agora eu mudei de categoria também. Categoria hoje tá com quantos quilos? Eu peso 7'7 agora e baixo pra meia a meia. Baixo pra meia a meia, dependendo do campeonato e do peso que tem que ser atingido pra luta. É, aí antes eu baixava pra meia a um. Eu ficava muito defasado. Certo. Tá aí as imagens aí, você conferindo um bate-papo aqui com o Alexandro Cangate, lutador de MMA, rondoniense. Nasceu em Manaus, mas eu falo que é rondoniense porque bebeu água do Madeirão aqui, da UTI. E já ficou, meu irmão. E hoje é um representante nosso lá fora, nas lutas dos valetudos, das artes marciais. E um sonho pra realizar, ô Alexandro? Um sonho? Que você tem que não estar na gaveta, porque um sonho que se sonha sozinho, ele não passa de um sonho. Agora um sonho que se sonha junto e se torna realidade. Meu sonho é viver da luta, né? Chegar nos grandes eventos. Chegar lá no MMA? Tipo, no UFC. No UFC, quer dizer? No PFL ou no ONI. E mostrar pras pessoas. Treinar lá com Wanderlei Silva, o grande cachorro doido, né? Era isso aí que ele falava na época do Pride? Hoje praticamente treinar tanto nem se fala, né? Rodrigo Nogueira, o Minotauro, esses caras aí. Queira amizade, conversar, sentar um pouco, absorver um pouquinho do conhecimento deles. Vitor Belfort também, né? Isso. Que maravilha. Mas acredito que você nessa nova geração aí, com todo o gás, 28 anos, né? Tem uma carreira nova aí pra você desfrutar e tenho absoluta certeza que por essa sua determinação e vocação, com certeza vai sair muitos vitoriosos de lutas que estão por vir aí. Enquanto isso não acontece, você vai se preparando, né? Vai fazendo os treinos e sempre buscando aí os campeonatos pra poder ter esse destaque, né, Alex? E praticamente eu já tô alcançando o meu objetivo, né? Que agora a minha próxima luta vai ser em Helsinki, na capital da Finlândia. E já é uma divisor de águas, é um passo a mais pra viver da vida. Na Finlândia lá, a luta é mais aquele Muay Thai, né? Não, Finlândia é a terra do Papai Noel, lá da Rússia. Pois é, mas as lutas também que acontecem lá fora... É, na Tailândia. Na Tailândia, é, na Tailândia, é verdade, Muay Thai. E essa modalidade aí, essa luta, essa arte marcial aí do Muay Thai, você também desenvolve bem? Sim, sim, foi a arte marcial que eu comecei, né, que eu sou especialista também. Ah, ou você já especificou já na área, né? Dando continuidade aqui, um bate-papo com o lutador de Vale Tudo MMA, né? É, Alexandro Cangatti. Alexandro, qual a diferença do Vale Tudo para o MMA? É, no Vale Tudo, praticamente, era quase liberado de tudo, né? Certo, já dizia Vale Tudo. É, tipo, só não poderia dedo no olho e chute baixo, né? Golpes baixos. Golpes baixos. Então, no MMA já é diferente, se você tiver três apoios, tipo, os dois pés no chão e a mão, ou o joelho, você já não pode tomar a joelhada na cara. Senão, se fizer, perde ponto e pode... Isso, ou pode ser desqualificado. Certo. E, tipo, não pode tiro de meta também, tipo, às vezes você deu um knockdown no cara, e ele acabou caindo, antes você poderia chegar e dar-lhe uma bicuda na cara dele. E hoje, não, não é permitido. Certo, é proibido. E no Vale Tudo também não tinha esse negócio de categoria, né? Tipo, um cara pequeno poderia lutar com um cara muito grande. E no MMA já tem essas divisões de categoria. Certo. Já, já vamos falar aí do Pride. Coloca aí, Pride, lutas antigas aí do Rodrigo Nogueiro Minotauro. Coloca lutas aí do Vanderlei Silva. Luta aí do Machida. Luta aí do Crocop. Enfim, pra mostrar mais ou menos como é que era o Vale Tudo e essa modernização hoje pro MMA. Até para a integridade física do atleta. Já, já continuamos o bate-papo aqui com o Alexandro Kangati, lutador de MMA. Alexandro Kangati, trazendo aqui toda a sua trajetória, a sua história neste mundo das lutas aqui em Porto Velho, Rondônia e também fora do nosso estado, a nível de Brasil. As lutas. Tem aí, produção, imagens aí do lutador, Alexandro? Tem imagens aí de lutas, de Vale Tudo e agora as lutas do MMA, por gentileza? Vê a página aí do Instagram, lá do Alexandro. Olha aí, ó. Essa luta aí saiu o quê? MMA ou é Vale Tudo, Alexandro? MMA. MMA. Ah, então já é as lutas modernas, né? Já da última, dos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Acho que dos anos 2005 pra cá já é... Já é. Inclusive até luvas eles usam. Antigamente não usavam nem luvas, era de punho mesmo, né? Era. Então tá aí, você conferindo aí algumas lutas do MMA. Nós estamos falando aqui com o lutador rondoniense, Alexandro Cagat, ele que irá competir, né, o MMA na Finlândia. Finlândia 61, ou, Alexandro? Essa competição? Finlândia é o local onde vai ser. Onde vai ser. Só que o nome do evento é Cage Finlândia. Ah, Cage Finlândia. Aí 61. É o número da edição do evento. Da edição do evento. Isso. E aí, já tem o nome do adversário que você vai prestar? Como é que é o adversário? Ele é lá da Finlândia mesmo, é o Eduard Rouse. É o Eduard. E aí, como é que está o coração aí, tudo preparado, tá tranquilo, tá suave ou tá com aquele frio na barriga? Não, tô ansioso pra chegar logo a data. Tô ansioso pra entrar dentro da arena e... Isso. Porque eu tô muito confiante, muito bem treinado, então eu quero só chegar lá e fazer meu trabalho. Já, já, já observou algumas lutas já do adversário, já assistiu, já... Certo. Pode colocar a página aí do Instagram, pra quem está acompanhando o programa, seguir aí o Alexandro Cangatti lá no Instagram, a rede social dele, por gentileza. Já coloca aí pros nossos... Olha aí. Aí é a página oficial. Fala pra nós aí, ô... Aí é meu Instagram, né? Aí essa semana também fiz uma reunião com o secretário da CGCEL, né? O... Falando sobre... O Robson? Não, o Júnior Lopes. Júnior Lopes. Secretário de Esportes. Falando um pouquinho sobre a luta, sobre o apoio ao MMA em si, porque não tem federação e ele fica um pouco defasado, né? Sem apoio. Mas aquele que está acompanhando o programa agora, nesse momento, e queira te ajudar a patrocinar aí pra esta luta e patrocinar pra você levar o nome da marca da empresa deles. Só me chamar aí no Instagram que eu vou estar respondendo. Então, a página do teu Instagram oficial é... Cangatti, underline MMA, tá lá. Cangatti com Y, né? Isso. Então, aí, ó, você está acompanhando a página oficial do Alexandro, que é o Cangatti com Y. Vamos lá, pra você que está acompanhando, vai lá na rede social e você já começa a seguir. Cangatti com Y, underline MMA. E aí você vai estar acompanhando aí os bastidores, as postagens, né, do lutador de MMA, o Alexandro Cangatti. É isso, Alexandro? Isso. Maravilha. Esse, esse, essa página, esse folder ali, que você está do lado do secretário, mas tem ali já um adversário. É a luta que você vai fazer agora. Isso, é isso. Rapaz aí. Ah, aí, ó, vai enfrentar aí. Ok, tá aí. Crioso. Desejamos sucesso, que você dê tudo certo, saia vitorioso, com mais um título aí, mais uma vitória. E representando sempre o nosso estado. Leva a bandeira sempre do nosso estado de Rondônia? Às vezes não levo, porque a mala, né, não dá. Tem que levar muita coisa, a gente leva capa, suplementação, luva, então às vezes acaba não sobrando espaço. Mas se você pegar ali uma, for no feed, baixando pra baixo, a minha camisa eu já coloco a bandeira do Brasil e a do estado. E a do estado de Rondônia. Que maravilha, que legal. Justamente que na hora de entrar, né, já não precisa, tem até uma foto. Certo, no Instagram. Procura aí, produção. Já vai lá na página lá do Alexandre e vê aí do Cangate. Você é mais conhecido como Alexandre ou Cangate? Antigamente era como o meu apelido, né, pretinho. Só que eu fui servir na base aérea. Aí fui pegando sobrenome pelo nome de guerra, Cangate, 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 acabou ficando. E ficou Cangate. Isso. E hoje o lutador é Cangate, não é Alexandre? É Cangate. Que maravilha. É aí. Alexandre, a gente quer agradecer aqui a sua participação no programa Rota Notícias e desejar a você sucesso nesta sua trajetória, nesta luta que está se aproximando já com tagem regressiva e que você possa ser aí como vitorioso e voltar aqui no programa e trazer aí o troféu, a medalha, o título, pra nós mostrarmos aqui através das lentes da REMA TV e as suas considerações, meu irmão. Sucesso pra você nesse novo desafio. Tá bom? Pode falar. Ah, agradeço aí a oportunidade por estar vindo aqui e falar um pouquinho da minha história, do meu trabalho. E falando isso, nesse bate-papo, muitas pessoas acabam me conhecendo, né, que não sabiam, acabam vendo. E pode ter certeza que eu sempre dou 100% na minha luta. Tanto mal ou bem, eu sempre dou o meu máximo. Então eu saio de lá com a consciência tranquila. Que maravilha, que bom. Olha pra câmera aqui, ô Alexandre, e manda um alô especial pra quem você está sentindo aí no coração, papai, a mamãe, a família. Pode olhar ali. Não, vou mandar um alô aí pra minha filha que tá vindo aí agora. Opa! A Alice. A Alice, está a bordo, está vindo. Está vindo já. Que maravilha. Que bom. E a digníssima? Ah, não, não, não sou casado. Ah, não, só tá vindo a princesinha, né? Que maravilha. Mas tá bom, meu amigo, sucesso pra você. E estamos aqui à disposição em que você possa triunfar aí as vitórias que estão dos desafios para surgir. Tá bom, meu parceiro? Muito obrigado. Tá aí, batemos um papo com o lutador de MMA, Alexandre Kangati. Lá em Guajará eu conheço o Kangati, e ele é com um Y e não tem um acento no I, porque é Y, então é Kangati. Então vai lá nas redes sociais e segue lá o Kangati, underline MMA, e você vai conhecer toda a biografia, a trajetória desse grande lutador, mas que demonstra aqui para todos nós, através dessa entrevista, muita humildade, muita simplicidade, mas ó, é um lutador de vale tudo e mais um pouco, é do MMA.